É uma peneira aí? Eu tô indo, onde é que tá a bola? Onde é que a bola vai? Eu tô indo. Onde é que a bola vai? 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 Filma, mãe, porque eu tô cansado. Não, mãe, a bola tá lá. Nossa, a bola tá lá do meu lado. Não, mãe. Não, daqui que eu filmo. Aqui que eu filmo. Não joga mais nada, né, cara? O ano que eu conheci ele, eu acho que era a melhor face dele. Oi, mãe. Oi mãe! Um dia pra mim o cara vai dar mais 5. O cara tem mais 6 bolas. O cara tem 6 bolas. É isso que vai vir aqui. O cara é 15. Não vai continuar 3 vezes não. Vamos dar mais um pouquinho. Não vai mais um pouco sobre. Vamos dar vocês, godo. Eu não ganhei uma bola. Tem que filmar todo o jogo, até o primeiro tempo e até o segundo. Ele joga até o segundo tempo, sabia? Está filmando o jogo? Filma o seu Cláudio lá. O pai caiu. Não, eu também. Eu achei que ia fazer um negócio e... Tu filmou o pai cair? Sim, eu estou filmando sim. Oh cara de colorado. Ele está destruindo em uma vez que ele descobre... Ele não bateu. Ele não bateu. Ele está destruindo em um 섞o. Ele não bateu. Olha aqui. Mentira! Ela está destruindo! Estamos destruindo! O que é isso? Tem que ir. Vai mudar pra trás? Lato não, lado não. Um, baixo! O que eu consegui? Eu joguei só pra tentar pagar as contas. Consegui pagar. Batei o motocono, vocês caram bem. E o... O que é isso? 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 Olha só. Eu ganhei duas séries dele, entendeu? Duas de 400. Ninguém creditava em mim que eu ganhei. Joguei sozinho, marquei a série. Marquei a série, só tinha 500 pilha. E era duas. Aí cheguei no... Aí cheguei no... Não, não, time. Quem é que você vai fazer? Já ganhei a primeira vez, eu vou fazer o dinheiro dele. Ganhei as duas, ele me dando oito. Sete a três e sete a quatro. Aí ele joga até sete. Daí ele falou bem assim, não é? Eu vou te dar duas escolhidas e vou jogar com o outro. Mais duas séries de 400. De 400. E 600. Calma, Carlão. Vai tá tudo pra trás. Daí ganhei de uma quantitativa também. Daí peguei e daí devia uns trocos pro Mano. E daí devia uns trocos pro pai do Mano também. Foi boa assim. Daí paguei todo mundo e disse, não, agora não. Foi muito parecido na foto às vezes. E apareceu. E parou o jogo. Agora deve filmar. Não, mãe. Tô filmando até terminar o primeiro tempo. Filmar até terminar o primeiro tempo. Daí depois. Daí depois que terminar o primeiro tempo. Daí começa o segundo tempo. Daí filma mais ainda. Daí depois o receito que vai filmar pro segundo tempo. Tá, mãe? Tá, mãe? Sim. Tá, mãe? Sim. Tchau, mãe. Tchau, tchau. ... ... ... ... ... Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem.